Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Governo Estima, fila de 200 mil que não conseguem acessar o seguro-desemprego Não é pouco, hein? 200 mil que não vão conseguir sacar o seguro-desemprego? É gente demais da conta, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal Muitos trabalhadores estão reclamando que não conseguem, via aplicativo ou site fazer o pedido do seguro-desemprego, da entrada, para poder sacar, no caso, o seguro-desemprego que é de direito, né? E muitos estão reclamando que não conseguem, via aplicativo e até mesmo via site Vamos verificar o que o governo disse Como o resultado, o próprio governo estima que aproximadamente 200 mil trabalhadores que perderam o emprego entre março e a primeira quinzena de abril ainda não conseguiram solicitar o benefício, número que deve ser maior na visão de especialistas Os dados oficiais ainda mostram queda nos pedidos do seguro-desemprego De acordo com o Ministério da Economia, 866.735 trabalhadores deram entrada no pedido entre começo de março e primeira quinzena de abril de 2019 Em 2020, no mesmo período, foram 804.538 Entretanto, considerando a estimativa de desempregados que não pediram o benefício devido ao fechamento das agências e das agências do CINE Sistema Nacional do Emprego que ainda funcionam de forma remota ou outras questões O número de 2020 ultrapassa 1 milhão ou seja, cerca de 150 mil pedidos a mais que em 2019 Logicamente, devido à situação que estamos vivendo todo o comércio fechado, tudo fechado devido à pandemia do coronavírus, a Covid-19 Dificilmente as empresas vão conseguir manter funcionário empregado Vocês podem ver vários artistas já dispensando seus trabalhadores que trabalham junto com os artistas Vocês podem ver aqui no comércio várias empresas fechadas e já alegando que não vai poder abrir Outras falam que não terá dinheiro para pagar funcionário Com certeza, isso daí já é uma ação referente à situação que estamos vivendo Não tenha dúvida que seria por isso Mas, vamos continuar vendo o que o governo disse Agora, para solicitar o seguro, os trabalhadores precisam fazer o pedido pelo site ou pelo aplicativo carteira de trabalho digital Os canais, porém, não resolvem o problema de quem foi demitido e está precisando do benefício com urgência durante a pandemia Bem, como falei para vocês, 200 mil trabalhadores que ficaram desempregados precisam receber o seguro-desemprego para se manter em pé aí com a vida praticamente estável ganhando um dinheiro para poder se manter Do jeito que está, não conseguem pedir a entrada Não conseguem dar entrada no documento Não conseguem pedir o auxílio Está difícil E as pessoas acabam ficando revoltadas por essa situação Milhares de pessoas tentando acessar o pedido da caixa não conseguem também Agora que disponibilizaram um número para poder agendar a pessoa e ir até a agência para tentar resolver Agora, precisa resolver isso o mais rápido possível porque 200 mil pessoas necessitadas da entrada no seguro-desemprego não é brincadeira 200 mil pessoas é uma cidade praticamente gigantesca aí necessitando de auxílio Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus